Música 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 Lembre que você foi o meu livro E o inimigo um certo dia me arrastou Você vive neste mundo perecendo A igreja está orando a seu favor Os crentes na igreja estão à sua espera Não fique neste mundo a perecer Sua alma é preciosa com cada um sangue E eu estou orando por você Aleluia! Aleluia! E a tua alma é preciosa com cada um sangue Dê-se o povo, meu irmão, em teu valor. Peço a Deus que lhe dê a primeira alegria que tu sentia quando estava no Senhor. Os crentes na igreja estão na sua espera. Não fiquem neste mundo a vencer. Sua alma é preciosa, comprada no sangue. Irmão, estou orando por você. Ó Senhor, abençoa meu irmão que deixou a igreja sem motivo e sem razão. Meu irmão que sofre no caminho desta vida, sem fé, sem esperança e sem guarida. Dá-lhe força e ânimo pra voltar, pra viver em comunhão, unindo na fé e na oração. Os crentes na igreja estão na sua espera. Não fiquem neste mundo a perecer. Sua alma é preciosa, comprada no sangue. Irmão, estou orando por você. 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 Irmão, estou orando por você.